Olha, o Bande Cidade de hoje começa com mais da Operação Ouro Verde, que apura o desvio de milhões de reais na área da saúde aqui em Campinas. Hoje a nossa equipe mostra que outros personagens da política no estado de São Paulo, citados em grampos telefônicos, podem estar implicadas no escândalo. Mas essas denúncias ainda não constam das acusações apresentadas pelo Ministério Público até agora, porque parte da investigação corre sob sigilo. Os relatórios divulgados até agora pelo Ministério Público no âmbito da Operação Ouro Verde não revelam o conteúdo total das apurações. Isso ocorre porque parte do processo corre em segredo de justiça, já que entre os investigados estão políticos com prerrogativa de foro e que não podem ser interrogados e julgados pela justiça comum. O principal deles é o prefeito Jonas Donizete, que ainda aguarda a convocação para ser ouvido. Os documentos que de alguma maneira apontam o envolvimento do chefe do Executivo Campineiro no esquema de corrupção que desviou mais de 7 milhões de reais da área da saúde de Campinas, estão sendo investigados pela Procuradoria Geral de Justiça. As interceptações telefônicas também registraram citações a deputados e outros prefeitos que estariam envolvidos nessa estrutura paralela para praticar a corrupção. Uma das escutas flagrou o deputado federal do PSB, Luiz Lauro Filho, sobrinho de Jonas Donizete, fazendo a intermediação do contato do prefeito de Rio Claro, Juninho da Padaria, com o lobista e ex-diretor da Vitale, Fernando Vitor, preso ainda na primeira fase. No entendimento dos promotores, o deputado estava intermediando uma negociação para Vitale assumir mais serviços na cidade. Estou recebendo um amigo meu de Rio Claro aqui no gabinete. Opa, esse aí é parceiro nosso. É o cara que da 6 da manhã à meia-noite é prefeito e da meia-noite às 6 ele faz pão. Viu? Falou que já está lá. A gente já está lá como serviços médicos, a gente precisava entrar lá como gestão, a gente precisava passar a lei da Oeste na Câmara. Entendi. Falou que você vai estar com ele quando? Amanhã mesmo. Eu vou estar com ele quando ele quiser. Em uma conversa com o diretor da unidade de saúde já administrada pela Vitale em Rio Claro, Fernando Vitor faz uma avaliação positiva do telefonema com o deputado e o prefeito. Ó, deu certo aquele negócio lá, viu? Deu? Deu, lá de Brasília. O Luiz Mauro ligou, conversou com ele lá? Conversou e me ligou na hora, ao vivo. Ó, estamos aqui e tal, entendeu? Em um dos grampos, o lobista e então diretor da Vitale, Fernando Vitor, afirma a um interlocutor que o dono da região de Amparo é o deputado estadual Edmir Chedi e para aprovar contratos na área da saúde, teria que pagar pedágios para ele. Política é assim, bem, Amparo, ela vai procurar saber quem que é o dono da região, é assim que a política faz, entendeu? Aí, ah, o dono de Amparo é o Edmir Chedi, aí ela vai falar com o Edmir Chedi, aí você vai ter que pagar o pedágio dele e dela, entendeu? Então, só precisa saber. Não, mas então nem que não. Então, em cada região, cada região tem um dono. A Procuradoria Geral ainda não revelou detalhes sobre o andamento das investigações e o teor do que foi apurado. Enquanto isso, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado continua trabalhando nas investigações e revelando a forma que o grupo criminoso desviava dinheiro do Hospital Ouro Verde. Bom, por meio de nota, a assessoria de imprensa do deputado Luiz Lauro Filho disse que o parlamentar não é alvo de investigação nesse ou em qualquer outro caso e que a saúde é uma das principais frentes de atuação do parlamentar. O prefeito de Rio Claro, Juninho da Padaria, negou as acusações e afirmou que a administração está colaborando com as investigações do Ministério Público. O deputado Edmir Chedi declarou que não possui nenhum envolvimento com supostos esquemas irregulares para obtenção de contratos na saúde pública. Também lamentou ter sido citado injustamente por lobistas e empresários em conversa telefônica.